Esta é uma mensagem em áudio de Kryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. Esta mensagem foi dada em Barranquilla, Colômbia, em 1º de novembro de 2014. Esta e outras mensagens de Kryon você encontra no site www.kryonportugues.com Saudações, meus queridos, eu sou Kryon, do Serviço Magnético. Eu quero que a mensagem desta noite seja uma mensagem suave. Eu quero que ela seja informal. Eu quero que você compreenda quem está falando com você. Eu sou Kryon. Eu sou um membro da família. Eu represento a família do outro lado do véu. Eu quero me sentar por um instante e contar uma história. Gostaria que você relaxasse nos braços de Deus e por apenas alguns minutos. Compreenda esta história. Imagine que você se senta aos pés de um ancião onde ele conta a história da humanidade. Eu chamarei esta história a busca por Deus. Mas o nome é, na verdade, diferente da história. Você perceberá por quê. Em um momento. Há muito tempo atrás quando os humanos estavam prontos algo aconteceu. Agora, em suas escrituras como em sua cultura vocês têm o que é chamado a história da criação. E na metáfora da história da criação está a história de Adão e Eva no Jardim do Éden. O que você pensa sobre isso? O que você pensa que aconteceu exatamente? Talvez você não compreenda a história integralmente? Talvez você não acredite nela? Eu quero dar a você informação que faça com que você compreenda integralmente que algo de fato aconteceu. De acordo com a metáfora nas escrituras a humanidade recebeu algo especial. Nós diríamos que foi o livre-arbítrio mas a alegoria na metáfora é que os humanos receberam a consciência a consciência da escuridão e da luz a consciência de Deus. Se você não pensou muito mais sobre isto é simplesmente uma história doce. dulce e bonita. Agora, se você começar a pesquisar você perceberá que as histórias da criação são comuns para a humanidade. Se você der uma olhada em outras culturas muito mais antigas muito mais antigas do que a sua e perguntar a eles sobre a história da criação deles de onde eles vieram o que aconteceu eles contariam uma história similar que chegou um momento onde a humanidade mudou e foi uma energia divina que a mudou. alguns dizem que isto veio das estrelas alguns pensam que isto é uma metáfora para Deus e eles foram a partir dali diferentes para sempre. alguns dos indígenas dizem que os animais vieram os animais então representam diferentes energias o conhecimento da terra, do céu e que os humanos mudaram para sempre isto não pode ser uma coincidência, meus queridos os antigos tinham uma história da criação assim como vocês têm a história da criação que vocês têm é uma metáfora não havia dois humanos em um jardim eles eram masculino e feminino representando toda a humanidade o jardim do Éden é Gaia um belo lugar preparado para a humanidade quando chegasse o tempo e por toda a terra os antigos contam uma história similar será possível que isto seja verdade? e se for o que significa? vamos discutir isto quando vocês foram mudados e quando vocês receberam a consciência o que você pensa exatamente foi isto? vocês foram tocados por Deus e agora vocês tinham uma forma de pensar diferente? ou será que foi mais do que isto? nosso ensinamento para vocês, meus queridos é que foi muito mais muito mais aquele foi o ponto onde a humanidade recebeu um pedaço uma parte da divindade da fonte criativa literalmente mudou a estrutura do DNA de seu corpo mudou a existência da humanidade naquela época há quanto tempo foi? mais tempo do que você imagina e não foi algo instantâneo demorou muito tempo mas o que aconteceu com vocês como seres humanos é que um pedaço da divindade do Criador foi imbuído em vocês e a partir daquele momento a humanidade mudou é uma bela história é uma história amorosa o que aconteceu com a humanidade foi feito com um propósito foi feito com amor e havia um motivo eu chamarei isso de lógica espiritual o que a ciência diz? meu parceiro sempre diz isto é simplesmente uma história divertida e que muitos contam ao longo das eras ou será que haveria qualquer evidência sobre isto? vocês nunca provarão que isto aconteceu não havia câmeras ninguém escreveu e no entanto de alguma forma sim, eles fizeram pois isso existe com cada indígena em qualquer lugar no mundo a história da criação é comum a todos há muitos anos há muitos anos quando vocês descobriram o seu DNA vocês começaram a analisá-lo e uma das primeiras coisas que vocês viram foi um mistério vocês tinham dois cromossomas fundidos isso deu a vocês 23 ao invés dos comuns 24 que os macacos possuem biologicamente é uma anomalia se vocês derem uma olhada na química há um elo que falta vocês não evoluíram a partir de nada do que vocês podem encontrar no planeta uma grande parte perdida da evolução este é o quebra-cabeças científico quase como se algo tivesse acontecido que mudou quem vocês eram e há mais por volta do ano 2000 houve relatórios científicos dizendo que antropólogos tinham descoberto algo que há cerca de 100 mil anos atrás algo aconteceu com a humanidade havia pelo menos de 12 a 16 tipos de seres humanos assim como toda a variedade de animais e mamíferos no planeta a natureza cria variedade para que haja sobrevivência havia muitos tipos de humanos e então de repente já não havia eles não compreendem porquê esta é a história da criação há evidência de que algo aconteceu com vocês e aconteceu agora o que isso significa e o que aconteceu a seguir então vamos discutir isto por mais atrás que você possa voltar conforme você começa a observar o que os humanos acreditavam vamos olhar para os atributos do que os humanos revelaram sobre si mesmos sem nenhum livro sem nenhum profeta havia uma intuição em todo o mundo a intuição de que vocês vieram das estrelas e de que Gaia de alguma forma era parte desse sistema os indígenas honravam o planeta eles viam a eles mesmos como parte de um sistema com o planeta e eles começaram a honrar os ancestrais agora isto é uma metáfora meus queridos eles não estavam honrando os mortos eles estavam honrando o que vivia dentro deles eles acreditavam que eles eram seus próprios ancestrais e o sistema de reencarnação e o sistema de reencarnação era intuitivo para todos eles e naqueles dias muitos deles acreditavam que eles tomavam turnos com os animais às vezes eles viviam como lobos outras vezes como castores e qualquer que fosse a energia e qualquer que fosse a energia e o atributo e a força dos animais eles possuíam aquilo e os xamãs concordavam os xamãs da época eram capazes de conversar com a fonte criativa esta foi a primeira vez no planeta que vocês tiveram canalização mil anos de idade e existe esse pensamento intuitivo da humanidade se vocês começarem a olhar a história isso não aconteceu há tanto tempo atrás assim não foi há muito tempo atrás que vocês tiveram o primeiro sistema espiritual organizado vocês podem chamá-lo talvez de hinduísmo budismo vamos dar uma olhada no que eles acreditavam há uma fonte criadora que vocês vivem muitas vezes não apenas isto mas cada vez que você vive você pode mudar a você mesmo nesta vida uma vida você pode se tornar um ser ascenso se você chegar próximo o bastante de Deus eu estou dando a vocês o sistema de crenças deles eles acreditavam no círculo da vida onde vocês podiam ser um com tudo um com todas as suas vidas passadas uma unificação com Gaia com todos os animais e insetos em um sistema que honrava a fonte criadora e lá está novamente o primeiro pensamento intuitivo de toda a humanidade no planeta reconhece a fonte da criação a história da criação é real história moderna história moderna conforme os seres humanos evoluem espiritualmente nós começamos a dar a vocês mestres os mestres no planeta foram dados a vocês para mostrar o que vocês podiam fazer e alguns dos mais antigos assim como o mestre Abraão e sua família viveram muito tempo isso foi acurado e verdadeiro que um ser humano poderia viver mais de 400 anos o que você pensa sobre isto? e por que vocês pensam que nós mostramos isto a você? talvez você pense que isso não seja acurado e verdadeiro mas é esta é uma possibilidade se o seu DNA estiver trabalhando em uma porcentagem mais elevada vocês não pensam que o seu tempo de vida é muito curto? vocês não percebem isto? vocês deveriam viver 10 vezes mais do que vocês vivem hoje a sua estrutura corporal é desenhada para se rejuvenescer mas o processo de rejuvenescimento não é eficiente há uma nova energia meus queridos que afetará tudo isto expectativas de vida mais longas é apenas uma das coisas o mestre mostrou isto a vocês o mestre do amor foi profundo ele mostrou a vocês os milagres da consciência sobre a física consciência sobre a morte será possível que você possa fazer isto? este foi o início de quando o espírito começou a mostrar a você coisas que vocês podiam fazer quase sem nenhuma exceção os mestres foram mortos eles se tornaram mártires e então foram adorados e sistemas de crença começaram a girar ao redor deles construídos sobre o seu martírio os sistemas foram construídos ao redor daquilo que aconteceu com eles e vocês conhecem o resultado agora vocês tinham regras de Deus meus queridos não há nenhuma regra da mesma forma como não havia para os antigos apenas livre arbítrio as regras hoje que vocês veem foram regras dos homens com relação a Deus não eram regras de Deus você pode abrir sua mente para isto? agora será possível que os antigos tinham mais para oferecer do que vocês veem hoje? será possível que eles estavam mais próximos da verdade? do que o que vocês veem nos sistemas de hoje? isso é para que vocês discernam meus queridos a energia que foi colocada em vocês por um amoroso e divino Deus nunca teria julgamento este nunca foi o plano eu quero que você saiba disso nessa história que estou contando a você eu quero que você veja a magnificência da verdade você não está sendo julgado você tem livre arbítrio você tem livre arbítrio há um pedaço de nós em você há um pedaço de nós em você o teste entre a escuridão e a luz vocês não foram desenhados para sofrer aqui você compreende isto? vocês foram desenhados e nasceram magníficos nesta nova energia eu peço que você saia desta caixa uma caixa de crença linear uma caixa que perdeu o contato com a verdade a honra dos ancestrais e de Gaia a honra dos ancestrais e de Gaia deveria ser revisitado em sua realidade porque é parte desta bela magnificência que você tem agora por que nós chamamos a isso a busca por Deus? deixe-me apresentar algo para você você pode procurar tudo o que quiser por Deus e você não irá encontrar e aqui está o motivo porque há muitos, muitos anos atrás Deus encontrou vocês por que vocês procuram? por aquilo que vocês já têm esta é a história da humanidade que é profunda e espiritual isto é lógica que é uma lógica espiritual dê uma olhada ao que aconteceu observe os indígenas e as evidências e encontre a verdade central e encontre a verdade central novamente Deus está dentro de você a energia da fonte criadora está disponível para você e por que estou dando esta mensagem novamente para você porque você é uma velha alma do planeta todas as profecias todas as profecias todas as profecias dos indígenas estão se realizando estão se tornando reais verdadeiras agora e aqueles que despertarão para elas em primeiro lugar são as velhas almas vocês não têm tempo vocês não têm os anos para descobrir esta verdade vocês precisam aceitá-la você precisa sair da caixa daquilo que foi ensinado a você use o seu discernimento e desperte para o que os antigos sabiam Deus encontrou você há tanta esperança para este planeta e precisa começar com as velhas almas vocês são seus próprios ancestrais vocês são os antigos vá para o seu interior e comece a validar o que eu falo agora rompa a barreira da descrença e da parcialidade e torne-se parte da nova humanidade uma nova humanidade que criará novos paradigmas de existência compaixão amor lógica espiritual na história isso começará a fazer a diferença na verdade da história vocês serão aqueles que a reescreverão vocês serão os dos novos humanos no planeta esta é uma vida de muitas e você retornará novamente e continuará a sua magnificência a sua magnificência esta é a mensagem do dia agora a história não termina há aqueles que vieram para esta sala e vocês vieram para determinados tipos de coisas eu falo para aqueles que estão na sala eu sei quem está aqui eu conheço os quebras-cabeças que você carrega com você eu conheço eu conheço os desejos que você tem eu quero dizer algo a você você pode criar a solução para todas estas coisas se você for despertar e reivindicar sua história antigo você me ouviu isto começa com a sua crença não com o processo não com o livro mas dentro de você a nova energia neste planeta permite para aquilo que estou dizendo agora vá e capture aquilo que está em seu registro akashico desperte para o quão antigo e sábio você é sai deste lugar diferente de como você chegou será que eu poderia ser mais claro sobre quem você é Deus conhece você a busca por Deus não há nada para se procurar nós sempre estivemos aqui e assim é esta é uma mensagem em áudio de Kryon por Lee Carroll com tradução para o português por Gustavo Amorim esta mensagem foi dada em Barranquilla Colômbia em 1º de novembro de 2014 esta e outras mensagens de Kryon você encontra no site www.kryonportugues.com Saudações meus queridos eu sou Kryon do Serviço Magnético meu parceiro dá um passo para o lado nós já dissemos isso muitas vezes não há prova de que isto seja real para aqueles que estão ouvindo ou vendo pela primeira vez não haverá nenhuma prova é um homem na cadeira e isto é tudo o que é nós já dissemos isto antes isto representa a profundidade do livre-arbítrio humano é real ou não é? que energias vocês têm que validaria isto para vocês? agora neste momento nesta sala há atividade do outro lado do véu qual é a sua intenção para este dia? o que te traz até aqui? em um belo dia como este você se senta em uma sala sem janelas por mais de 5 horas por mais de 5 horas por quê? é a intenção de apenas dar uma olhada? ou será que poderia haver algo aqui para você? agora há o que eu chamarei de um mecanismo de discernimento em cada um de vocês é um sistema de discernimento e ele não necessariamente vem do seu cérebro ele vem da intuição e daquilo que nós chamaremos o portal para o outro lado do véu quando você medita quem está ouvindo? você acredita que tem uma conexão com Deus? você tem? eu sei eu conheço você querida alma o que te traz até aqui? deixe-me dizer-lhe há algo em seu interior sobre o qual você sabe e que você não pode identificar você pertence a este planeta e você tem estado aqui por muito tempo vida após vida você está tão consciente da energia que você não perderia este momento é um tempo de despertar e muitas velhas almas vieram para ver porque sentem como sentem o que significa? você está envolvido? a resposta é sim, você está o despertar da velha alma é do que se trata tudo isto é um tempo de exame será que há mais? há algo aqui que talvez você não esteja reconhecendo? você poderia melhorar sua vida de maneiras que você nem mesmo possa imaginar? você pode controlar aquilo que acontece com você? você pode usar energias que você ainda não compreende? há esperança para o futuro? isto é real ou não? agora nós já dissemos isto muitas vezes nós faremos um pedido e o pedido é razoável e aqui está você poderia deixar de lado todas as parcialidades que você tem por algumas horas se você olhasse para este evento em três dimensões se você olhasse para este evento em três dimensões a realidade do ser humano é apenas o homem na cadeira se você puder expandir por um momento os seus horizontes e jogar fora a parcialidade de como foi ensinado a você como são as coisas isto dá a você o convite para sentir e validar coisas que você não esperava não há nenhum dano nisto nenhuma energia te visitará que você não tenha pedido mas quando você faz isto quando você dá permissão para coisas que você desconhece quando você deixa as barreiras daquilo que você pensa que sabe você nos permite entrar e é com o maior amor que nós fazemos isto é com a maior compaixão que nós fazemos isto você acredita que Deus se preocupa com a humanidade? se você tem Deus em seu interior você percebe o que pode fazer? começa com cada humano um por um construindo uma vida mais compassiva a propósito uma vida que seus filhos verão primeiro você sabiam que as crianças de hoje têm antenas de compaixão e verdade? eles verão uma mudança em você em primeiro e então os outros ao seu redor conforme você se torna um ser humano mais compassivo mas há tantas coisas mais você está liderando o caminho de uma revolução espiritual de maturidade nós daremos a vocês esta noite uma outra canalização talvez seja uma revisão mas precisa ser dada eu a chamarei de a busca por Deus o que tudo isso significa para você? será possível que Deus está em seu interior? e se é assim o que você tem perdido? a humanidade tem o livre-arbítrio você pode acreditar nestas coisas ou não este é o método através da intuição que nós utilizamos para conversar com a humanidade cada um de vocês tem a habilidade de canalizar não em uma cadeira em frente a outras pessoas mas através da intuição para sua própria vida os tipos de coisas que guiaram você para a integridade e a compaixão os tipos de coisas que vocês viram nos mestres que caminharam sobre a terra vocês viram estas coisas dentro das vidas deles você tem a habilidade para o mesmo e agora eu pergunto novamente isto é real ou não? é apenas um homem na cadeira? ou será que não é? eu contarei sobre o processo que ele tem praticado por mais de 20 anos ele abre aquilo que se chama pineal e ele sai de lado para que não haja parcialidade tridimensional e o que acontece é uma corrente contínua de pensamentos intuitivos multidimensionais ele se torna então um tradutor usando seu corpo biológico seu idioma e o seu intelecto eu sou o Kryon você pode dizer que eu sou uma energia angelical eu nunca fui humano mas eu já estive aqui antes quando eu digo a você a verdade como você se sente sobre isto? você é eterno você é eterno e alguns de vocês sabem disto vida após vida você passa em um corpo físico mas a alma que você traz aquela que vive em seu corpo existiu muito tempo antes da Terra isso parece acurado para você? quando você caminha por aí e olha para tudo o que é não se sente familiar? você tem sabedoria muito além da sua idade? algumas coisas frustram vocês que são da velha energia você vê a humanidade se comportando como crianças em um jardim de infância jogando pedras uns nos outros cometendo bullying você sente que conhece a resposta? e você conhece você é uma velha alma e uma experiência vem para você agora o que você já experimentou no planeta? o que você traz para esta vida? já é tempo para um despertar? você sabia que pode curar as coisas que você quer em seu corpo? você percebe que quando você abre a sua consciência para estas coisas? você percebe que quando você abre a sua consciência para estas coisas? você tem o poder para controlar a sua própria estrutura celular? ou você não acredita nisto? isto é o livre-arbítrio a liberdade de acreditar que isto é verdade ou não e a liberdade de acreditar que você é mais do que imagina? há algo com o qual eu encerrarei e é isto você pensa que está em uma sala ouvindo um homem numa cadeira este é um evento um evento espiritual e energético você não pode apagá-lo em seu cérebro está lá e permanecerá e a forma como isto funciona é que você tem liberdade para acreditar nele ou não você sabia que você é família? que em algum nível vocês conhecem uns aos outros? vocês se conhecem de forma profunda você sabia que eu conheço você? você sabia que Deus conhece você? sua alma é eterna e é uma parte da fonte criadora este evento vai como um registro para aquilo que nós chamamos de Akashico literalmente transportado de uma vida para outra as energias e a informação são como sementes que são plantadas mas elas não crescerão a menos que você as regue você pode jogar água com sua crença e quando elas começarem a desabrochar é quando sua vida começa a mudar eu gostaria que você tivesse paz sobre as coisas com as quais você se preocupa como você gostaria de ter controle sobre sua estrutura celular todas essas coisas são possíveis através do amor de Deus você é família com família e eu quero que você sinta isto hoje isto é real? e se for? e assim é é isso eu quero que você tenha